O Natal se aproxima e nesta época do ano muitas famílias se preparam para realizar um dos passeios mais tradicionais da cidade de São Paulo, visitar os shoppings para conhecer as novidades nas decorações natalinas. É pura interação, basta bater continência e o Buzz responde. Ao infinito e além. Ao infinito e além. O patrulheiro espacial Buzz, ao lado do xerife e o Wood, são os destaques da decoração natalina deste shopping em São Paulo. Os personagens do filme Toy Story encantam as crianças. Ele já viu em casa, né? Já, umas 400 vezes. Eu já decorei o Toy Story de trás para frente. Tanto que a família da Priscila veio de Campinas, no interior paulista, só para ver essa decoração temática. O Guilherme, de 4 anos e meio, enlouqueceu. Bateu a tal continência para o Buzz umas 10 vezes. Quer ver, quer pôr a mão em tudo, logo na entrada, quer subir em brinquedo. Estão se achando dentro do mundo deles, né? Então está uma delícia. E a gente acaba participando junto, né? A gente volta a ser criança junto, né? A gente se diverte junto também. O pai também gosta de Toy Story? Também gosto. É obrigado a assistir várias vezes por dia, mas eu gosto. Com uma decoração tão especial, com os bonecos que atraem as crianças, a estrela do Natal, o Papai Noel fica aqui um pouco de lado. O Papai Noel, que concorrência é essa, hein? Nessa decoração tão bonita, as crianças ficam lá? Não, as crianças também vêm aqui. Apesar da concorrência do Buzz, as crianças ainda gostam do Papai Noel. Ainda pedem presente. O Papai Noel ainda é o principal. Mas Papai Noel que se cuide, as preferências andam divididas. O que você mais gostou aqui? O Buzz. O Buzz. E você? O Papai Noel. É, Papai Noel tem lugar garantido nessa época do ano. Neste outro shopping, na zona oeste da capital, fila para ver o bom velhinho. Que as crianças sabem bem o que tratar com ele. O que você veio fazer aqui? Pedir presente para o Papai Noel. Pediu? O que você pediu? Patins. Mas, será que esse ano vem aí de presente um Patins no fim do ano? Eu acho que vem. O que ele falou? Falou que vai tentar trazer. Eu acho muito legal. Eu estimulo a imaginação das crianças. E minha filha adora vir no shopping por causa do Papai Noel. Os enfeites, inspirados numa loja de brinquedos, resgatam o sabor da infância. Soldadinhos de chumbo, ursinhos, bonecas, bombeiros. Difícil resistir a uma fotinho. Ah, eu achei o máximo. Tá uma gracinha. A gente já tirou foto com o Papai Noel. Já tá tirando foto em todas elas. Tá uma gracinha. E para interagir, que tal uma voltinha no trem? A Sofia, de dois anos, foi com a mãe. Adorou, mas quando tem Papai Noel, o loja fica mais reticente. Vai ficar com medo. As decorações por São Paulo tentam inovar e chamar a atenção de pais e filhos. Já é tradição e também atrai clientes em potencial. Este outro shopping da cidade investiu no encanto dos animais e na magia do circo. Os visitantes gostaram. Achei bonito e diferente. Ah, eu acho legal, bonito, muito bonito. Acho que chama a atenção das crianças, né? Os adultos também. Muito legal. Gostei bastante. A criatividade é mesmo a chave para surpreender. Mas aí, Papai Noel precisa se render à tecnologia e até a falar com bonecos e ursinhos. Oi, Papai Noel. Tudo bem? Que legal que o senhor chegou. As crianças estavam ansiosas, viu, pela sua presença por aqui. Tô com uma lista gigante de pedidos que elas me passaram. Ho, ho, ho. Feliz Natal.